A imprensa, quase que unânime, dizia que a hidroxicroquina causava arritmia. Há dois meses, a Sociedade Europeia de Cardiologia diz que a hidroxicroquina não causa arritmia. Vê essa imprensa porcaria que nós temos aí, grande parte, publicou alguma coisa. Não mostra nada. Quando eu falei que, pelo meu passado de atleta, o meu, pela minha condição física, se pegasse, não ia passar de uma gripezinha. Eu falei isso pra mim. O que a imprensa fez? Que eu falei que o vírus não passava, né, a Covid-19, de uma gripezinha. Canalhas, mentirosos, canalhas. Mostra esse áudio meu, esse vídeo meu, dizendo o que vocês escreveram ou falaram. Mostrem. Agora, critico porque acabou a mamata. Outra, não tem ideologia de vocês. Eu não defendo o socialismo porque eu não preciso esperar que o Brasil chegue a situação que chegou a Venezuela e outros países para falar que não presta. É bom te aprender com o erro dos outros. Eu não quero que o Brasil se transforme em uma Venezuela. Eu quero a democracia, a liberdade. E alguns criticam, né? Ah, você tem que meter o pé na porta lá, aqui, não sei o que lá. Ô, bicho, você botou no cara errado, cara. Eu estou fazendo a coisa certa. Os números estão aí. Da economia. Só não tem corrupção. Tratamos com dignidade de todo mundo. Agora, se outras pessoas estão cometendo arbitrariedades, eu lamento. Sei realmente se são arbitrariedades ou não. Mas eu não posso lançar o Brasil numa aventura. É isso que vocês querem lançar numa aventura? Não vale tudo? Não vou. Agora, todo mundo sabe que tudo tem limite. É o que eu posso falar para vocês. Não tenho sangue de barata, não. Sou um ser humano. Lutei para chegar aqui. Me livrei da morte daquela facada lá em Juiz de Fora. E jamais vou aceitar, se tiver, se aparecer um dia algum movimento conspiratório. Me tirar daqui sem motivo. Mas não vai tirar mesmo. Ou querer escravizar o nosso povo. Quem mais do que eu deu prova que eu quero a liberdade de vocês. Por decreto, nós ajudamos muita gente a comprar arma e comprar munições. Olha os caques. Nós conseguimos o porte estendido para o campo. O cara do campo que tinha a posse de arma de fogo para dentro da casa dele. Não podia sair com a arma na mão. Ele pode, igual, montar o cavalo ou dentro de uma viatura rodar todo o perímetro da sua fazenda armada. Você critica. Quanto tempo você não ouve falar de invasão do MST? Você acha que isso aí é do nada? Há quanto tempo você não ouve falar de invasão do MST? Por que não tem invasão do MST? Em parte, acabamos com grana de ONG. Tinha banco estatal que dava dinheiro para a ONG que financiava o MST. A arma de fogo também. Eu quero que o povo brasileiro se arme. Todo se arme. Porque a vagabundagem já está armada. Então a imprensa aí. Os vagabundos que grande parte da imprensa defende já estão armados. Eu quero ser adorado bem armado. O povo armado acaba essa brincadeirinha de vai ficar todo mundo em casa que vão passear em Miami. Pelo amor de Deus. Calça apertada. Calcinha apertada. Isso não é coisa de homem, pô. Fecha São Paulo e vai passear em Miami. Que negócio é esse, pô? É coisa de quem tem calcinha apertada, pô. Isso é um crime. O povo tem que estar armado porque a arma é a garantia da sua liberdade. E quando eu falo que a liberdade é mais importante que é a vida, pronto. A imprensa toda começa a escrever um montão de baboseiro tocante a isso. E aí